Galera de Dourados, Mato Grosso do Sul, amanhã eu tô aí, tem show no Teatro Municipal, tá? Compro ingresso logo, leva a família inteira, que o show é pra todo mundo, ingressos no meu site. E não posso esquecer de Campo Grande, domingo, tem show aí, domingo, dia 1º, lá no Teatro Glaucio Rocha, leva a família. Ingressos pra Campo Grande, também no meu site, tá? Lá também diz o ponto físico, se é só clicar no lugar onde tem ingresso, vai dizer a loja, e você vai lá e compra lá também, sem ser falado. Mas tô aqui, olha, já está tudo arrumado, hein? Tá no ponto aqui de ir, olha só, roupas no chão, tênis, caralho, quatro, não, tá? Lembrando que amanhã tem vídeo novo lá no canal, eu vou postar, vai ser aquele vídeo lá do, das perguntas que eu pedi pra vocês fazerem lá no Facebook. E já selecionou, aí tá vendo aqui um descaso da sociedade, ó, o produtor, ó, anda meio vestido, ó. Bonito, olha o tênisinho novo, todo show é um tênis novo, a p*** tá começando a achar que tá tendo um desvio de dinheiro aqui. Nesse negócio aqui, vamos abrir uma CPI, CPI Rocha é o nome da CPI. Chegamos em Campo Grande, mas aqui não tem moleza não, viu papai, ó, ó. Importa a hora mesmo. Corrida básica. Agora vamos fazer um peitinho, ó, calma. Meu amigo, a galera tá dizendo que eu tô focado. Eu tenho mais foco que a câmera do Beto, né? Ha, ha, ha.